Bom dia a todos, obrigado a você falar sobre essa palestra, com certeza ela vai contribuir bastante com as novas ideias e também em alguma cidade que vai estar aí acessando. Meu nome é Juliana, eu sou professora lá de Caimaru, do Centro de Colégio, e o nosso grupo vem trabalhando na perspectiva de construir cursos na área interdisciplinar em ciências exatas e tecnologias, aliado com o projeto que a gente escreveu sobre a UFPE Futura. A minha pergunta é para a medicina, as profissões aqui no Brasil são regulamentadas pelos cursos. Lá na Holanda, especificamente em base de medicina, eu não sei como funciona. Então, se a gente quiser propor algo muito diferente, ou com uma carga horária que realmente seja reduzida em sala de aula, a gente vai esbarrar em sérios problemas, o profissional ele não vai conseguir estar vinculado ao processo. Então, eu queria saber como isso é feito na Holanda, quais são as possibilidades e o que aconteceu, para que vocês pudessem ativar essas mudanças lá. Essa é uma excelente pergunta, porque a lei a gente, enquanto ela é vigente, a gente não discutiu, a gente cumpre. A gente pode até questioná-la judicialmente, mas tem que cumprir, enquanto ela for vigente tem que cumprir. E não tem outro jeito. Agora, como que se muda isso? Com lideranças que tenham um nível de conhecimento em educação adequado. Hoje, o MEC precisa de uma revolução interna. O MEC precisa de uma grande chacoalhada. Tem muita coisa lá que é extremamente regressista, que não contribui em nada. Agora, qual o caminho para isso? Fortalecer as lideranças em termos de qualificação em educação. Então, mestrados em educação, doutorados em educação, cursos profissionalizantes, cursos avançados em educação e ensino superior, vão permitir a formação de quadros que promovam essas mudanças lá no topo. E isso é uma tarefa que demora a geração. Não tem outro jeito. Fábio? Bom dia. Meu nome é Fábio. Eu sou professor do curso de odontologia aqui da Universidade. E pensando sobre o futuro e sobre a sua contribuição para o futuro daqui da UFPE, eu vou colocar uma situação aqui bem específica, que é uma situação minha, que eu acho que também é uma situação de muitos professores. e eu acho que a gente precisa pensar nessas especificidades do que a gente vive hoje para pensar no que fazer. Eu tenho utilizado metodologias ativas, já cheguei a utilizar o PBL, hoje em dia não utilizo mais, faço um mix de muitas coisas. E a grande dificuldade que eu identifico atualmente é ter turmas com muitos alunos, é uma realidade ter turmas com 50, 60 alunos e somente um professor. Tem um professor que precisa ter múltiplas competências, competências de dar aula, de permitir o aprendizado, de ser pesquisador, de atuar na extensão, de estar na gestão. Tudo isso faz parte de muitos professores daqui, que acho que o tempo apareceu muito ali por causa disso também. Eu acho que muitos dos professores daqui queriam ter muito mais tempo de ter acompanhamento do estudante, de ter acompanhamento e dar o feedback, mas muitas vezes o tempo não há. Diante dessas peculiaridades, o que você identifica como um caminho para mudar essa realidade aqui na UFPE? É uma pergunta excelente, agora tem coisas que não dependem da UFPE, como é uma pergunta anterior da Juliana. Algumas coisas dependem de mudanças do MEC, então se a gente tem uma estrutura curricular forçada, uma carga horária elevada, então você tem que preencher aquela grade curricular de manhã e de tarde, às vezes até de noite. Óbvio, não vai ter tempo, mas você vai priorizar o seu tempo. E eu entendo que os professores tenham vários chapéus, eles têm que vestir vários chapéus, várias atribuições, várias tarefas a serem cumpridas. Tem como mudar isso? Olha, eu não acredito em alguém que consiga vestir bem todos os chapéus, porque ninguém é bom em tudo. Eu não consigo ser bom em tudo. Acho que só, sei lá, uma ou outra pessoa sempre consegue ter um desempenho muito bom em todas as áreas de competência de um docente. Difícil. Então eu penso assim, algumas mudanças a gente pode promover, algumas a gente não consegue promover sem mudanças estruturais antes. Então a gente pode pensar, o que depende de mudanças estruturais que eu posso deixar para médio e longo prazo? Isso a gente deixa para depois. Agora, o que eu posso mudar na minha prática atual sem depender de mudanças de resoluções ou de leis, enfim, sem mudanças mágicas? O que eu posso operar no micro? Eu trouxe alguns exemplos hoje, em termos de avaliação, em termos de desenho das suas atividades. Então, por exemplo, se você tem uma sala muito grande, às vezes uma sala de aula, ok, difícil, né, dar conta de todo mundo. Uma das coisas que você pode fazer que ajuda, talvez, provavelmente você já deve ter feito isso, dividir aquele grande grupo de 50, 60, 80 alunos até, em pequenos grupos de 3 a 5 alunos, para que eles façam atividades práticas, ter até alguma nota de conceito para aquilo, atribua algum valor àquilo para fechar na média final, e passe aos pouquinhos, em cada grupo, respondendo dúvidas, dando conselhos e tal, e depois, no fechamento, peça para cada grupo apresentar o resultado do seu trabalho e debata. Isso não é nada difícil, nem é tão alternativo e revolucionário assim, e tem uma boa eficácia. Você pode, como eu dei o exemplo hoje, antes, né, chamar esse exercício em grupo, com consulta, chama isso de prova prática, com consulta em grupo. Atribui um valor a isso. Isso ajuda muito a aumentar o engajamento, motivação, interesse, e as pessoas vão usar o celular, não para se distrair do joguinho, mas para tentar resolver a tarefa. A questão das provas, né, que podem ser muito melhores, em geral, você pode fazer um trabalho muito melhor em relação ao uso de provas, não só as provas de final de semestre, final de ano, mas essas pequenas provinhas que a gente pode usar de forma estratégica para promover a aprendizagem. Então, algumas mudanças pontuais a gente pode fazer sim, que não dependem de mudanças meso ou macroestruturais, depende só da gente. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar para essas mudanças estruturais, né, porque chega uma hora que os professores ficam com burnout, ficam estressados e param de funcionar. E a gente não quer isso também. A gente não quer isso nem para os alunos, nem para os professores, mas acaba acontecendo. Então, as mudanças no nível micro, operacional, precisa e ajuda muito? É, ajuda. Mas as mudanças meso e macro que nos mantêm atados a essa estrutura, que nos faz, às vezes, padecer, isso precisa mudar. Aos poucos, espero que essa mudança ocorra. Mas, infelizmente, a perspectiva não é boa, né? É complicado. Rafaela. Eu sou a Carlinhos, obrigada pela palestra brilhante. Eu sou a Rafaela, sou professora do curso de Medicina de Caruaru, a MCV UFPE. É uma satisfação imensa, né? Recebendo aqui, na nossa universidade, saber que o senhor vai para Caruaru também, conhecer o nosso curso, os nossos esforços, o nosso conjunto de trabalhos ali. No sentido desse apontamento, que eu acho que é um consenso de todos nós, a gente quer formar pessoas melhores, né? Para além de médicos e profissionais, engenheiros e físicos e químicos, né? E odontólogos, e odontólogas, a gente quer pessoas melhores, né? Acho que isso nos une bastante e une nossos esforços, né? Eu tinha algumas perguntas, na verdade, eu estou pesquisando os portfólios do laboratório, a discussão do laboratório de sensibilidade à luz dos portfólios da gente no curso de Caruaru. E é muito interessante esse mergulho, né? Na verdade, esse mergulho também é um mergulho docente. A gente viu, inclusive, ontem, né? A turma do segundo ano discutindo os nossos desafios em relação à avaliação dos portfólios, né? Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, você colocou alguma coisa nesse sentido. Em relação ao laboratório de sensibilidade, obviamente que há alguma ação com esse nível de ousadia que a gente teve, né? Contra-hegemônica, tem um tanto de resistência, seja de estudantes, seja de professores. Mas a gente tem, hoje, um desafio a mais, que é a gente pensar se tudo pode ser avaliado, né? Existe um tanto do que a gente está chamando, colocando como saber sensível, que a gente precisa mergulhar, dar luz a isso. Mas como é que a gente faz isso? Será que é possível a gente avaliar o saber sensível? Em que medida isso poderia acontecer? Será que eu avalio sensibilidade? Como é que eu afiro o que eu estou me propondo a exercitar, né? Que é a empatia do aprendiz de medicina, que é o trato e o saber sensível, a luz de evidências científicas, a luz de uma cognição, mas de uma cognição que mexa com os sentidos, com o corpo, né? Esse é um desafio nosso. Como é que a gente faz para aferir isso? Isso precisa ser aferido, né? Isso a gente afere numa perspectiva de suficiência ou a gente afere numa perspectiva de excelência? A gente tem um grande desafio nesse tipo, porque há um paradoxo de sair do laboratório de sensibilidade, que é, ele é curricular, é uma posta curricular de inovação pedagógica, mas por ser curricular, ele tem uma presença obrigatória. Como é que a gente discute sensibilidade de forma obrigatória? Há um paradoxo de saída. Mas a gente também entende que, do ponto de vista do que a gente tem de perfil de formação, por exemplo, isso está chamado nas diretrizes curriculares nacionais. Nós temos outros problemas de adequação do curso, nessa perspectiva do número, do conceito, mas, na perspectiva do perfil do egresso, isso é chamado a tal humanização, a sensibilidade no trato. Então, a gente está tentando perseguir isso que já está posto nas diretrizes curriculares. Mas como é que a gente faz, para além de tentar desenvolver isso, como é que a gente consegue aferir? Se isso é no campo de uma suficiência, se isso é no campo de uma excelência, como é que você vê isso? Uma excelente pergunta. Eu posso, antes de responder, comentar que aquilo que o Cariri colocou antes, que era o último ponto que eu queria desenvolver, mas achei que ia ficar muito complicado, é que realmente, no futuro, próximo, a prerrogativa do raciocínio clínico não vai ser mais exclusiva do médico, não. E aí, o papel do profissional da medicina, ou mesmo de outros profissionais da saúde, vai passar muito mais pelo diálogo, pela empatia, pela sensibilidade. O médico vai deixar de ser um Deus, um semideus, onipotente, cada vez menos onipotente, e vai passar a ser mais um gerente, um professor, às vezes até um pouco psicólogo. Vai precisar mudar. Então, a inserção curricular que existe em Caruaru para essas questões é muito visionária, é muito inovadora, é muito à frente do seu tempo. Infelizmente, os pioneiros pagam, pelo seu pioneirismo, o preço da incompreensão. E como avaliar? Olha, não existe nada mais libertador que você, às vezes, dizer não sei. E eu não sei. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, baseado em tudo aquilo que a gente falou, eu imagino que essa avaliação passe muito mais pelo qualitativo, pela narrativa, do que pelo número, pela nota. E acho que aí entra o caminho de você perseguir a excelência, ao invés de ficar satisfeito com a suficiência. Agora, como operacionalizar isso? Não sei. Acredito que é uma grande fronteira de pesquisa ser desbravada. E aí pode ser um grande peito. Quem sabe? Silvio? Bom, obrigado, professor Carlos, pela presença. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui na nossa casa. eu estava comentando com o professor Paulo Góes, com o professor Anísio, que essa palestra devia ser feita no teatro do Centro de Convenções, com todos os professores da universidade presentes. E o professor Paulo Góes, inclusive, complementou a ideia, dizendo que a segurança institucional da universidade bloqueando para ninguém sair. realmente seria muito bom que a gente isso fosse escutado porque dentro dessa sala é natural que estejam presentes aquelas pessoas que estão mais ligadas à gestão acadêmica, dos cursos, etc. As pessoas que estão na porta, que são muito numerosas, seriam interessantes que eles vissem isso também. Bom, mas eu queria, se possível, fazer duas perguntas que são de resposta rápida. A primeira é a seguinte. O senhor falou dos campos de prática que vocês, que uma das características do curso é que vocês valorizam muito os campos de prática. Enfim, a gente aqui está vivendo um problema que eu costumo dizer que é caótico, mas que dentro de pouco tempo vai ser apocalíptico. Porque a gente tem uma proliferação grande em cursos de medicina. Eu não quero discutir a necessidade ou não desses cursos de medicina. Eu acho, sinceramente, eu não tenho competência para fazer uma avaliação nesse sentido. Mas é muito lógico para mim que existe uma questão até matemática e uma encruzilhada matemática que eu acho difícil de resolver. Há 15 anos atrás, a gente tinha uma rede de assistência em saúde que atendia dois cursos de medicina. Hoje, a gente tem praticamente a mesma rede de saúde tendo que atender agora, eu acho que 11 ou 12, né, Caribe, do Estado. enfim, e é só que na cidade eu acho que a capital acho que tem acho que oito, né. Obviamente, é lógico que isso é claro que vai, que teria que haver um grande problema e que esse problema vai aumentar porque desses oito cursos eu acho que cinco ainda não chegaram no internato, né, quatro ou cinco não chegaram no internato. Então, esses campos de prática eles estão sendo disputados assim à foice, né, e as universidades públicas com a desvantagem de muitas vezes não ter a facilidade de recursos econômicos para conquistar esses campos de prática. Então, a minha pergunta, minha primeira pergunta é em Maastricht como é que vocês lidam com isso? Os campos de prática de vocês, por exemplo, aqui os nossos campos de prática são da rede SUS. A gente não consegue visualizar, por exemplo, transformar entidades privadas em campos de prática. Como é que isso funciona lá em Maastricht? Primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, nós temos aqui um curso de medicina centenário que tem uma série de problemas, obviamente, né, dependentes de problemas de gestão, problemas institucionais e problemas de pessoas. o curso de Caruaru, por exemplo, e outros cursos de Pernambuco, eles nasceram com um determinado pensamento vinculado às novas diretrizes curriculares, senão, eles não teriam nem nascer. O nosso já nasceu há mais de 100 anos. As mudanças que a gente tem tentado fazer, há duras penas, inclusive, enfrentando problemas administrativos, nós administrativos, muito grande por conta do nosso modelo de gestão da nossa medicina. São mudanças que a gente tem que fazer trocando a roda com o carro andando. a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar mudanças num curso tradicional, em que você tem uma grande quantidade de docentes que resistem a determinadas mudanças. E a minha segunda pergunta é, qual é a experiência que vocês mais tristes, sobretudo o senhor que tem viajado, certamente conhecido a realidade mundo afora, de cursos que tem que se reinventar, o que você teria a dizer para a gente da Universidade Federal de Pernambuco como uma dica para que a gente possa fazer essa reinvenção de maneira mais fácil ou menos difícil? Excelentes perguntas. Excelentes perguntas. E é com muita satisfação que eu respondo a essas excelentes perguntas. Em primeiro lugar, tanto estágio. campo de estágio na nossa situação lá na Holanda não é um problema porque não temos SUS. A gestão dos serviços é bem profissional, temos hospitais públicos, mas não tem SUS. A gestão é profissional e o financiamento é privado porque o nosso sistema lá é meio ObamaCare. Então você é obrigado a ter um seguro-saúde básico. Se você não tem condições de pagar, o governo dá uma bolsa seguro-saúde para você pagar. Se você não paga, você ganha multa. Você tem que pagar um valor equivalente a uma mensalidade, ou a três mensalidades, um plano seguro e retroativamente os meses que você não pagou. Isso tem duas consequências. A primeira consequência é que se tirou muito poder dos partidos políticos de fazer politicagem. E isso é positivo. O segundo problema, a segunda consequência é uma consequência negativa. Deu muito poder para os planos de saúde. E isso é mal, isso é ruim. Então, como nós temos na Holanda um número reduzido de faculdades, não há competição pelos campos de saúde. No Brasil, a gente deve reconhecer que existe uma demanda reprimida por mais profissionais de saúde, sim, em áreas remotas, áreas rurais, no interior. Há uma concentração de especialistas ao invés de generalistas. Há uma concentração de profissionais nas capitais ao invés do interior. Tudo isso é ruim. Mas eu vejo uma boa parte desse problema como uma consequência desculpa falar, gente, mas é verdade, da nossa herança colonial. Porque nós temos uma fixação em transformar os nossos filhos em membros de uma elite, uma elite financeira, uma elite intelectual. Isso, na nossa cabeça, passa por transformá-los em estudantes universitários que vão ser portadores de diplomas e isso vai lhes assegurar ou pelo menos ajudar bastante a ter um futuro economicamente mais garantido. E isso parte do princípio de que as outras profissões não são tão valorizadas. e isso se reflete no salário. As profissões baseadas na educação tecnológica superior costumam receber menos. As profissões técnicas que não exigem um diploma universitário costumam receber menos ainda. Por que essa discriminação? Não só em termos salariais, mas também em termos de prestígio social. Por que a gente ainda tem essa visão de que quem não está na universidade é inferior a quem está? Pouco da culpa é nossa. Eu ouço muitos professores do Brasil inteiro. Não tem um professor de engenharia que não me reclame que os alunos chegam lá sem saber fazer conta de matemática básica. Claro, a gente inverteu a pirâmide de financiamento, a gente privilegiou a educação superior em detrimento da educação básica. Daí a gente reclama que os alunos chegam sem formação. Parte da culpa é nossa. Vou dar dois exemplos. O ministro da Justiça da Holanda renunciou por conta de um escândalo lá de uma coisa que ele fez errado. Lá quando os políticos fazem coisa errada eles renunciam. Diferente daqui. Uma autocrítica que talvez a gente precise fazer. sabe que profissão que ele escolheu? Motorista de ônibus. Quando que um ex-ministro da Justiça no Brasil ia virar motorista de ônibus? Nunca! O meu chefe índice H acho que mais de 100 já índice H mais elevado na disciplina de educação médica do mundo os quatro filhos dele os quatro foram estuquistas de supermercado antes de entrar na universidade. Não é demérito nenhum. Quando que aqui um diretor de faculdade ou de escola vai colocar os seus filhos para ser estuquistas de supermercado? Jamé! porque nós temos um preconceito a gente critica muito as elites brasileiras grande parte com razão mas às vezes a gente esquece que nós somos também uma parte da elite e que nós nutrimos muitos preconceitos. Então uma parte dos problemas que a gente tem no excesso de gente precisando de campo de estádio na rede é por conta do nosso sistema extremamente desigual extremamente colonialista com esse ranço da época colonial com essas cicatrizes da época colonial que ainda hoje se fazem presentes. A segunda pergunta não 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 até porque até porque o dono da empresa ele precisa daquele profissional que está sendo formado ele não está cedendo o campo de estágio à toa claro ele vai precisar de funcionários ele vai precisar de colegas não não até porque ele se não quiser ele pode optar por não participar da atividade educacional segunda questão como promover a mudança de forma sustentável de forma eficaz de forma duradoura de forma permanente a minha experiência vou mudar um curso que já tem uma tradição isso passa um pouco pela primeira resposta porque eu até já comentei isso como é que funciona a nossa hierarquia eu mando vocês obedecem só que não acontece assim a gente sabe que como chefe como coordenador quer dar a ordem espero que as outras pessoas obedeçam as pessoas até obedecem mas torcendo contra sabotando isso não é legal então o que a gente sugere minimizar a verticalidade da hierarquia tornar a hierarquia mais horizontal e matriciada e permitir muitos fóruns para a discussão dessa reforma curricular antes de implementar qualquer coisa para gerar no corpo docente esse ímpeto esse desejo pela mudança e como que você faz isso primeira coisa o primeiro passo como diziam os chineses o primeiro passo é o mais importante é você identificar os problemas existentes quais são as insatisfações dos alunos e professores listar isso fazer um inventário de problemas e a partir desse inventário de problemas elencados pela comunidade acadêmica propor as soluções aí você consegue atingir um nível de construção coletiva onde todas todas as pessoas que serão atingidas pelo processo de mudança terão uma parcela de autoria daquilo então uma das coisas que eu acho que é mais eficaz para você promover a mudança é você pegar os elementos contra a mudança e colocá-los como responsáveis por processos chave e aí eles vão virar agentes de mudança mesmo não querendo em princípio você vai trazer com isso aquela pessoa resistente para o celular ou o cara sai de vez não tem muito meio termo não ou ele adere e vai fazer parte da mudança ou ele vai ficar tão incomodado com o fato de se tornar um responsável por aquela atividade que ele vai cair fora essa é a minha resposta para você agora uma coisa importante que eu deixei de comentar desculpa até interromper quando a gente traz as evidências de que a mudança é necessária de que ela pode ser benéfica muitos professores fecham os olhos fecham os ouvidos e constroem uma barreira uma parede imaginária entre a evidência e ela resistindo a informação aos fatos começa a dizer que é fake news começa a dizer que o trabalho científico não presta que a metodologia foi adequada claro se você discorda do resultado você vai discordar do método você vai discordar da medida agora quando você consegue abrir realmente os olhos da pessoa para isso como que faz a pessoa se tornar mais sensível a essas evidências primeira coisa a evidência ou mesmo o agente mensageiro dessa evidência ele não pode ser um estranho ele não pode ser considerado um inimigo uma ameaça existencial eu na Holanda sofri muito porque eles me percebiam como um estranho mesmo um estrangeiro e eu ouvi de muita gente por que colocaram um brasileiro não tinha um holandês para botar no lugar desse cara daí o meu chefe falou não nenhum holandês quis esse cargo porque a bucha é muito grande apesar do fenótipo apesar do fenótipo difícil então ajuda quando você se coloca como um igual então quando eu disse hoje de manhã que eu era um mangue boy do sul foi para criar empatia de propósito um movimento calculado ensaiado ajuda ajuda você percebe o outro de uma forma menos ameaçadora segunda coisa que ajuda você perceber que as pessoas todas em geral a grande maioria das pessoas não é virulenta a grande maioria das pessoas tem um bom coração e as discordâncias não é questão de falando se mal ou bom que a humildade da outra pessoa está resistindo mas é que as concepções que a gente faz sobre o que é uma educação de qualidade são concepções que a gente cria desde muito cedo que muitas vezes se confundem com as nossas crenças e quiçá com a nossa própria identidade pessoal então quando você recebe uma informação nova de uma evidência de um trabalho científico que vai contra as suas crenças é possível que você interprete isso como uma ameaça a sua própria identidade a sua própria existência e por isso você ou bloqueia aquilo ou passa a antagonizar aquilo mesmo que você saiba que está errado então parte do processo de mudança passa por esse movimento de desconstrução de crenças de desconstrução de muitas vezes crenças que são totalmente baseadas em experiências pessoais empíricas e não em evidências científicas mas aqui a gente é cientista formando muitos novos cientistas a gente teria uma tese e ter uma visão mais científica da coisa então por que a gente fica às vezes tão com o pé atrás resistente ou aguerrido na manutenção do status quo tradicional porque falta muitas vezes esse desenvolvimento docente essa qualificação docente esse treinamento em educação e muitas vezes só se consegue atingir esse grau de mudança quando as lideranças passaram por um processo mais formal de qualificação em educação isso ajuda muito também quando os agentes que vão ser responsáveis pela mudança mais na base da hierarquia também tem essa oportunidade então a qualificação técnica é o que ilumina o caminho da mudança essa é a minha resposta para você espero que tenha ajudado nós temos nós temos com o horário bem adiantado o professor tem uma atividade à tarde mas nós temos dois pedidos de inscrição o terceiro é Gustavo Carla né e Éder ok então assim pela hora de Carla depois Gustavo depois Éder e a gente insere esse bloco é professor Carlos excelente é então ok Ana está sugerindo para que ele responda um bloco dessa vez responde professor Paulo Guaz é meu orientador então sou suspeita que agradecer toda a questão da inovação e tudo mais em relação aos processos metodológicos professora Nazaline também minha professora que após a graduação eu faço doutorado em saúde da criança e adolescente aqui na universidade tem que ser rápido você realmente tem muitas questões também mas uma coisa interessante porque eu sou pediatra é formação na verdade eu costumo dizer que eu sou pediatra de transformação justamente porque a gente é criado um sistema em que as competências socioemocionais na infância elas não são exploradas em Singapura por exemplo todos os anos tira o primeiro lugar na avaliação PISA e o que eles mais colocam justamente é que desenvolve as competências socioemocionais que desenvolvendo essas competências o aluno é capaz de resolver qualquer problema de conteúdo e é isso que acontece realmente então dentro dessa transformação eu sempre fiquei perguntando também porque que dentro do ensino a gente não aborda as perdas as nossas perdas porque aprender com os erros se o ser humano aprender mais com os erros porque que a gente não aborda e as perdas no sentido mais amplo da transdisciplinaridade incluindo bioética desde a fisiologia a questão bioética da perda que a gente sabe até pela taxonomia de Blum que quanto mais afetivo é aquele aquele processo de aprendizagem mais ele vai perdurar do ponto de vista até de neurociência aí é interessante isso porque que não se aborda as perdas perda por erro médico determinadas situações em que ocorrerão realmente que exija uma sentimentalidade forte no ensino boa tarde sou Gustavo sou professor de medicina lá do Caruaru e doutorando na fila do MAPEC minha pergunta vai ser breve é possível formar médicos sem sem os estudantes adoecerem é possível que a gente construa essa perspectiva da saúde mental do estudante de medicina e nosso papel com relação a nossa implicação do currículo nosso planejamento curricular até qual a nossa parte nesse processo a gente tem dados aí muitos muito preocupantes com relação ao adoecimento de vários estudantes não só no contexto local mas global do processo de formação do médico mas também de outras profissões de saúde e pergunto sobre essa questão dessa balança que a Rafaela colocou sobre excelência e suficiência a gente vem com estudantes que vem no processo de competição muito exacerbada do vestibular de avaliação de vestibular mais concorridos o nosso processo de avaliação ele é muito implicado ao incentivo sobre a excelência e o laureamento então todo o processo da influência da embaixadora das notas que foi apresentado aqui e aí será que nossa parte dessa influência da construção curricular será que esse foco na excelência a gente está pisando muito no acelerador e qual é por que não exatamente a competência específica você é ou não competente então qual essa balança entre a excelência suficiência nosso planejamento curricular e a visão da saúde mental nosso estudante mas nossa também nossa profissão boa tarde meu nome é sou professor da Federal sou professor da Federal Rural de Pernambuco no campo de Serra Talhada e minha pergunta é sobre a questão do tempo de aula ou o tempo dos momentos para poder o mediador trabalhar com os alunos como é que tudo o GBBL ou outra atividade adaptada porque os cursos noturnos tem um problema que a gente tem menos tempo de aula do que tem os cursos tarde e à noite eu sou professor de economia à noite e deveríamos ter das 18h30 às 20h10 seriam mais ou menos uma hora e 40 minutos de aula mas infelizmente na prática não ocorre por conta de vários fatores e hoje em dia já tem uma discussão de aumentar o número de encontros para poder compensar essa perda como é que você gerencia essa questão desse tempo de aula o tempo de aula de uma hora e meia é suficiente ou teria que ser mais porque eu tenho um desempenho melhor para os meus alunos à tarde eu dou 4 horas seguidas e eu consigo praticar mais com eles do que com meus alunos à noite inclusive porque as aulas são fracionadas um pedaço aqui hoje e um pedaço depois depois que prejudica até conseguir fazer a relação das discussões das atividades esse método distracionado eu tenho sentido que prejudica muito várias questões colocadas a primeira questão que foi colocada antes ainda da questão de incluir a questão das perdas comentar a questão do PISA olha essas avaliações internacionais de larga escala podem ser alvo de muitas críticas e a primeira crítica que se pode fazer a elas é a adoção de um benchmarking único para o globo inteiro vocês acham realmente que dá para chegar num benchmarking único para o mundo inteiro algumas coisas talvez sim mas uma boa parte das coisas não talvez matemática talvez mas o uso que se faz da matemática isso vai ser diferente nos lugares medicina é ainda mais complicado você pegar e fazer um como é que chama um nível a ser atingido só por todos o National Board lá dos Estados Unidos queria fazer isso queria botar um 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 nivelador obrigado e todos os países todos os estudantes de medicina do mundo inteiro teriam que seguir aquilo os brasileiros que foram contra esse tipo de atividade os médicos brasileiros que participavam do National Board foram contra foram expulsos foram eliminados do Board quer dizer sacanagem né que um país tropical todos os países tropicais vão ter que estudar as mesmas coisas que os Estados Unidos estudam onde a epidemiologia é totalmente diferente eu acho isso muito ruim então uma das coisas que eu falei pro pessoal do European Board que é a alternativa europeia né o National Board lá dos Estados Unidos foi que todos os países que participassem das nossas avaliações pra estudante de medicina ou pra residente todos os países teriam que ter contemplado as suas epidemiologias locais as suas realidades locais e que o European Board of Medical Accessors teria que ter essa flexibilidade pra poder contemplar as questões contextuais locais segunda coisa questão das perdas né lá em Maastricht a gente aborda isso sim e bastante ao longo de dois anos acadêmicos junto com outras atividades claro de comunicação de reflexão mas essas questões são abordadas sim a questão do Gustavo olha Gustavo a questão de saúde mental de estudante de medicina pra mim é uma questão muito cara porque na minha graduação lá em Santa Catarina vários colegas a conhecer não teve nenhum caso de suicídio mas nós tivemos pessoas que ficaram com sequelas neurológicas devido ao uso de anfetaminas recomendadas inclusive pelos professores da cirurgia diziam ah a carga de estudo está muito baixa está muito alta vocês estão com pouco tempo ah vocês estão dormindo demais toma essas bagas aqui e teve uma galera que gostou demais do negócio e nunca mais voltou ao normal sequelou não conseguiu passar jubilaram ficaram com a vida perdida por conta da recomendação dos professores pra usar a droga pra não dormir depois quando eu virei docente eu tive um aluno muito querido que cometeu suicídio depois uma ex-aluna já formada médica se jogou na cobertura do hospital onde ela trabalhava em São Paulo e outros casos tem vários outros casos de pessoas que adoeceram ou mesmo chegaram a cometer suicídio esses foram só alguns que eu lembro tem alguns que a gente até procura esquecer pra não sofrer e por que isso? por que isso é tão comum? porque no começo do curso é muito bonito a gente ensina tudo o que deve ser feito chega na prática da rede principalmente na atenção tenciária no hospital na porta de emergência o aluno vai ter acesso a muitos role models ruins muitos exemplos ruins de que esse negócio de ser humanizado é bobagem tem que ser grosso mesmo tem que ser cavalo tem que atender rápido então o aluno desaprende muito e é engraçado porque é muito mais fácil o aluno desaprender os modelos ruins do que aprender os modelos bons agora como que o aluno nos avalia como docente? o principal principal fator de avaliação que os alunos fazem com os professores na prática docente em hospital na beira do leito é o exemplo que você dá quão bem você os inspira a se tornar o melhor de profissionais então se você passa na sua atividade na sua atitude na sua prática profissional um mau exemplo é possível que o aluno avalie você bem porque ele acha que o mau exemplo é bom para ele se ele se identifica com aquilo e acha que aquilo é um caminho fácil para ele e uma boa parte desses profissionais que usam da grosseria da cavalice da desumanização acabam tendo um impacto muito grande na saúde mental dos colegas bullying assédio e existem ainda questões de sexismo de racismo muitas vezes até de forma estrutural que é ruim é pior porque são preconceitos discriminações que não são reconhecidos não são muitas vezes identificados e quando são identificados as pessoas dizem não existe não existe e existe as pessoas sofrem então é preciso realmente um novo olhar um olhar com mais cuidado com mais atenção que passe muitas vezes por uma mudança estrutural nos currículos e nas atividades educacionais em relação a questão da competição que muitas vezes também leva ao estresse e à doença mental lá nós não estimulamos a competição entre indivíduos não fazemos ranking de alunos não fazemos ranking no desempenho de provas mas nós temos um sistema que eu poderia mostrar o exemplo para vocês mas acho que não vai dar tempo em que a gente faz um segmento longitudinal do desempenho do estudante ao longo dos seis anos então a competição que ele trava não é com o coleguinha é com ele mesmo para superar suas próprias limitações suas próprias deficiências a questão aí não é você ter um grupo de futebol competindo com outro ou vários nadadores competindo entre si é você ter o nadador competindo contra si mesmo contra o seu recorde anterior e isso minimiza muito a questão do estresse a questão da excelência realmente pode ser bastante estressante quando você não consegue atingi-la daquela frustração porque você tinha uma expectativa de resultado e daí essa expectativa não se concretizou e isso realmente pode afetar a saúde mental do estudante e isso eventualmente acarretar em problemas mais graves pode mas a gente tem os coaches os mentors que vão avaliar o aluno várias vezes ao ano vão avaliar o portfólio dele vão entrevistar e vão conversar com esse aluno várias vezes ao ano temos os study advisors e na eventualidade de nenhum desses dois serem suficientes para suprir as demandas concretas de questões educacionais que possam estar gerando problemas de saúde mental tem um consultório psicológico então tem um serviço de atendimento psicológico para o estudante da graduação lá não todos os cursos e temos também um grupo ecumênico interreligioso onde as pessoas podem conversar com alguém para as questões mais espirituais então nós temos lá um lugar muito bacana o pessoal faz comida faz festa toca música e é bacana porque você vai ter lá a oportunidade de conhecer gente de outras culturas outras etnias e pode perguntar para eles como é que você ficou com essa questão na sua realidade no seu país eles têm a oportunidade de conversar com hindu com muçulmano com um zoroatrista e vai por aí é diferente então o legal lá é que a universidade é bem internacional então a gente atrai muito aluno de muito lugar e às vezes a perspectiva do outro uma outra maneira de olhar para os seus próprios problemas ajuda o cara a ter um insight diferente sobre a sua situação naquele contexto em relação ao Éder a pergunta do Éder em relação ao tempo olha essa é uma questão difícil quando alguém assiste o Big Brother e vê lá vamos ver a nave com os nossos heróis não sei o que agora não é mais o Bial aquele menino loirinho esqueci o nome dele mas ainda chama de herói provavelmente o Tiago Leifert ainda deve chamar os BDDs de heróis para mim herói no Brasil é o cara que trabalha de manhã de tarde e estuda à noite desculpa esse é o verdadeiro herói do Brasil é o cara que estuda de noite e como lidar com a questão do tempo olha difícil porque essa é uma resposta que a a ciência ainda não não respondeu existem muitos estudos em andamento e alguns estudos já tentaram responder essa pergunta de como a gente pode desenhar melhor as nossas atividades educacionais planejando melhor a distribuição do tempo a duração das atividades algumas respostas já existem mas ainda é suficiente ainda muito dependente de cada contexto local então esse tipo de pergunta é exatamente o tipo de pergunta que pode virar uma excelente pergunta de pesquisa e virar um grande artigo científico em educação quem sabe precisar de ajuda a gente conversa tentar responder essa pergunta junto era isso gente obrigado então eu acho que a gente tem uma reflexão importante a fazer até porque assim nós temos aqui uma boa representação dos cursos de saúde mas é importante a gente levar essa reflexão para outras áreas do conhecimento para as engenharias onde nós temos um problema sério assim enfrentando arquitetura design economia nós temos aqui professores da engenharia tivemos diretores de ciência professora Vânia diretora do nosso centro de ciência da saúde vice-diretora professor Afonso que é diretor do centro de ciência de geosciência de tecnologia professor Flávio da engenharia mecânica professor Marga professora Lina da administração porque eu acho que esse é um problema uma questão que perpassa a universidade e todas as suas áreas de conhecimento eu vou passar para os nossos debatedores para eles fazerem as suas considerações finais e já queria já fazer os meus agradecimentos mais uma vez que eu acho que fica aí como objeto de reflexão esse grande enfrentamento que nós temos que ter na universidade em relação às nossas práticas pedagógicas na estruturação de novos prédios na reconfiguração da cidade do conhecimento o fundamental desse projeto é essa reestruturação dessa nossa prática docente de ensino priorizados que envolve também extensão e pesquisa então eu imagino que era muito importante que desse evento se reverberassem diversas outras iniciativas eventualmente com a criação de uma unidade para pensar essas novas metodologias dissimular disseminá-las no campus estimulando os docentes que estão buscando nós vimos várias questões sendo colocadas então tem muita gente querendo fazer diferente sem ter os meios ainda para isso se a universidade estruturasse uma unidade que disponibilizasse eu acho que já existe um embrião disso na Proacar fazer esse embrião se fortalecer para distribuir para todo o campus essas novas ideias que são básicas para a gente formar o cidadão do futuro eu imagino desculpe meia intromissão então eu inclusive ao te escutar eu abri aqui minha fala dizendo dessa então o professor está querendo falar ali por favor professor não mas a gente teve a gente teve dois blocos um com cinco e um com três por conta de um tempo não eu que não registrei por conta do quanto ele está tendo mesmo de horário nós tivemos cinco perguntas no segundo bloco e três no segundo mas por favor professor eu queria aproveitar a oportunidade eu me chamo Dami Carvalho sou professor também do curso de medicina da UFA em Camarulco e sei lá e tive a oportunidade de estar com o professor Carvalho e Mastri aprendemos muitas coisas mas tenho uma pergunta bem pontual para você Carlos que é a respeito dos primeiros passos que você indicaria para a gente implantar um programa de mentoria na nossa universidade a gente vem conversando bastante sobre as questões sobre saúde mental dos estudantes de medicina e isso é um lado é uma estratégia que aparece como barata factível e que pode ajudar existem muitas outras em relação a avaliação como a pergunta que o Gustavo bem colocou e outros aspectos que não aparecem no currículo aberto e vão se dar nas relações dos estudantes com os seus pais com os seus professores com os seus preceptores e que tem muita importância quando a gente vai observar uma diversificação do perfil de centro que a gente tem hoje na Universidade Federal Brasileira desde as primeiras leis de cotas e todas as suas modalidades desde então então em Caruaro a gente tem um grande percentual de estudantes negros dentro de baixa renda as políticas de interiorização também transformando o perfil de centro e a gente tem agora um estudante anão no curso de medicina que já vem sofrendo discriminação por parte dos seus colegas enquanto essas questões são muitas vezes minimizadas então atualmente vem se falando sobre a escola médica se responsabilizar também pela saúde mental dos seus estudantes incorporar essas questões desde a sua própria formulação do projeto político-pedagógico o curso de Caruaro ele se propõe a ser um curso que cuida e a formar sujeitos que sejam cuidadosos e respeitosos com os outros nas suas práticas no entanto não adianta a gente ter também um laboratório de sensibilidade serviços de apoio psicológico pode ter psicólogos diversos psiquiatras que a gente está vendo que isso não vai ser realmente se a gente não mudar a organização e cultura da escola médica então ao passo que a gente tem algumas ações e um curso que se propõe a cuidar um professor de nosso curso aponta para o estudante que ele diz ser o mais gordo do curso e diz que ele não vai se formar então esse é um outro lado que precisa ser visto também mas eu vou deixar eu vou ficar com a pergunta da mentoria porque assim a gente também vai ter que falar de limitações na própria autonomia da universidade para lidar com essas questões mas eu remeto essa questão também ao professor Paulo Góes e proletor a respeito dentro desse projeto de UFPE para o futuro se esse projeto é acessível e como ele é acessível a essas questões porque na medida que são muito prevalentes e vem a influenciar a formação desses estudantes não podem ser negligenciadas então eu gostaria de saber como é que a gente vem trabalhando isso as propostas de formação global em geral não vem citando esse ponto específico e uma aproveitar e fazer uma última pergunta para o professor Cariri para ver mais a mesa também que é um outro ponto em relação a formação com a perspectiva global então o professor Carlos lembrou que as aulas teóricas e as avaliações por exame costumam ser demonizadas aqui a gente demonizou muito também o legado do relatório Flexner isso é uma tese uma tese de Naumara e Almeida Filho ele vai defender alguns aspectos da reforma flexitariana que se assemelham às proporções de Alice Teixeira por exemplo quando eu falo que uma universidade precisa o curso de medicina precisa estar integrado a uma universidade integrado por sua vez a uma educação básica que propõe uma formação geral para qualquer profissional de recursos humanos antes de se iniciar a sua profissionalização ou seja em alguns países a gente tem um formato de college que vão dando aquela formação ampliada em várias interdisciplinares em vários campos isso vai ver para que depois se passe a uma profissionalização desse indivíduo aqui a gente tem esse desafio na formação de recursos humanos que é de prover a possibilidade desse contato com disciplinas como artes ciências humanas etc para uma formação de pessoas melhores como o professor Rafael estava colocando então nesse debate sobre saúde global e das pequenas para a educação no século XXI aqui na UFPE e no Brasil como é que vocês tem visto essas questões dessa formação geral que vai possibilitar a formação de recursos humanos que venham atender nesse estágio de sistema de saúde brasileiro eu queria fazer uma proposta de brincadeira eu ia fazer é é só para como é o nome Davi eu veja eu acho que a gente vai abrir a pergunta a minha proposta é que nas considerações finais dos membros da mesa de carros a gente possa dar uma resposta para o que o Davi coloca porque a gente eu já estou mobilizando a Proacário porque a gente tem aqui uma reunião que seria às 14 horas nós já estamos contando todos os envolvidos já na perspectiva de atrasar um pouco essa reunião da tarde mas assim os membros da TV já podem fazer suas considerações finais também porque nós vamos ter que voltar e já já passando a palavra aos demais e respondendo ao que me cabe Davi já que você interessa a gestão da UFPE eu vou colocar reforçar o que a professora Ana Cristina coloca que soma esse leque de identidades e criminalidades que ela vem da geografia e entre tantas formações que estiveram conosco aqui eu queria colocar uma coisa assim de forma bem eu abri a nossa sessão hoje falando o seguinte a mudança de século ela leva as pessoas a tentarem prever sempre o futuro eu dei o exemplo da Universidade de Raba que o contrator na época comissionou como ele chama Ítalo Calvino para pensar o que seria o futuro da Universidade de Raba ele escreve lá oito memorandos um deles ele não acabou porque ele falece um ele só é publicado depois do falecimento dele para a universidade e o governo francês na mesma época comissionou o professor Edgar Morin para pensar o que seria o futuro da educação na França no século XX bom os desafios morraniantes são muito conhecidos ele coloca lá os desafios os sete saberes necessários mas ele coloca lá o desafio dos desafios depois que ele lista todos ele coloca e descreve o desafio dos desafios que é reformar o formador esse é o desafio dos desafios que é o que a professora nos coloca como missão de gestão o grande desafio da gestão é a gente reformar o formador ou seja como nós podemos fazer com que os nossos pares de 2.500 professores da UFPL que foram formados dentro do modelo tradicional portanto nós não podemos usar de culpabilização da vítima porque eles foram formados da experiência que eles têm de formação é o roteiro é o itinerário que eles têm de formação então como nós podemos sensibilizar por exemplo nós estamos agora em uma imensa mobilização que as engenharias estão com um edital de modernização da engenharia onde eles precisam olhar para os seus cursos e propor nova metodologia de aprendizagem estão sendo provocados pela CARPAS porque a engenharia está dentro do eixo do desenvolvimento econômico da nação nós precisamos reformar essa área nós não podemos transitar com o fato de que cada 100 pernambucanos que decidam escolher ser engenheiro só 60 conseguem ser só 60 conseguem ser e 40 são eliminados no processo formativo e aí vem todo esse processo que você se refere do adoecimento a nossa gestão e aí eu posso falar pela gestão do professor Aliso e do professor Aflu nós temos uma posição muito clara em relação a PROACA dos cursos que nós temos ratificado sempre que é o seguinte a UFPE é uma universidade que não admite nenhuma forma de preconceito eu tive em nove centros essa semana fazendo aulas inauguradas inclusive no CAA a UFPE não admite nenhuma forma de preconceito e alerte aos alunos se vocês sofrerem qualquer forma de preconceito procurem os seus coordenadores de curso se eles não resolverem procurem os diretores dos seus inspectores se eles ainda não resolverem procurem a administração central nós somos a primeira universidade brasileira a ter uma política para a população LGBT nós temos o núcleo de estudos afro-brasileiros e o instituto de estudos da África então nós e uma licenciatura intercultural indígena então nós não admitimos nós monitoramos o desempenho dos cotistas e a posição oficial da Universidade Federal de Pernambuco é que a política de cotas adotadas pelo governo brasileiro ela foi efetiva e foi uma escolha acertada porque em 87% dos nossos cursos os nossos cotistas eles têm que o desempenho igual for superior aos não cotistas são dados oficiais então portanto isso é a posição oficial da Universidade Federal de Pernambuco nós não admitimos se você me permite adicionar algo nisso que o desempenho fosse inferior por que o desempenho tem que ser o parâmetro que a gente atualiza o sucesso sim sim ainda sim estamos regastando resgatando ali é isso é verdade professor obrigado então essa é a nossa posição entendendo a ver assim e olha nós temos agora uma comissão permanente de sindicância para apurar fraudes no sistema de cotas ligadas à Procad porque a tolerância em relação a isso a questão de preconceito temos na ouvidoria uma célula da Procad porque a nossa tolerância em relação a isso é zero entendeu era essa só eu queria fazer considerações do ponto de vista filosófico epistemológico econômico social didático pedagógico então vou começar pelo aspecto de dizer uma boa tarde para todos e todas muito obrigado pelo convite foi um dia incrível espero que nos vejamos em breve nessas andanças por aí obrigado mesmo olha eu quero ter acho que estão discutindo o futuro mas tem um marco muito grande de gestão aqui você ter um reitor da universidade que se dispõe a passar a manhã inteira junto com os pares discutindo acompanhando isso aqui é uma mudança uma ruptura de paradigma todo mundo sabe o reitor vem abre a sua unidade a manhã inteira 1h15 está aqui com a gente obrigado professor Andrés pelo encontro pela oportunidade pelo estudo futuro por uma universidade com essa pluralidade que você está ajudando a gente a construir eu vou precisar sair porque às 1h30 eu tenho aula de doutorado eu sou aluno que não posso chegar gente eu também não vou me prolongar não eu queria agradecer por esse encontro foi realmente muito rico e eu acho que só o fato da gente estar aqui até esse horário todo mundo cheio de compromisso querendo discutir cada vez mais eu faço minhas palavras da professora que eu acho que a discussão metodológica é um essencial a gente pode ter a melhor rede do mundo melhores equipamentos melhor tudo de tudo mas a gente precisa parar para pensar e eu tenho meus últimos estudos foram no referencial na taxonomia de Fink que eu acho que dá um conforto para a gente a gente pensar em todos os eixos e todas as dimissões do ensino e não só essas que a gente está acostumado porque é difícil não é fácil é complexo então não é isso acho que vai todo mundo mais ou menos no mesmo barco e com os mesmos desejos de melhorar e ter alunos e como alguém falou aqui pessoas melhores formadas para viver felizes mesmo eu acho no mundo a gente está precisando de felicidade de paz e de coisa boa na vida então obrigada por tudo eu também só tenho a agradecer em especial a pessoa que começou tudo isso a figura do professor José Luiz uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida obrigado professor por ter me dado a oportunidade de conhecê-lo agradeço também a professora Rosali que esteve lá a professora Anísio a professora Solange a professora Paulo a Ieda todo o time que fez essa atividade se tornar uma realidade eu até estou emocionado muito bonito para mim é realmente uma alegria muito grande poder trazer um pouquinho do que eu pude aprender lá e do que eu ainda estou aprendendo assim eu tive a bênção de trabalhar fazendo aquilo que eu queria no lugar que eu queria acho que o mínimo que eu posso fazer é devolver um pouquinho de todas as bênçãos que eu recebi para as pessoas que nos procuram e acho que é mais ou menos por aí que a gente pode caminhar agradeço muito a todos gente obrigado aplausos Obrigada.